Oi, eu sou a Amanda e esse é o canal do Viagem Top. Aqui nesse canal já tem outro vídeo falando sobre como escolher um resort e eu posso botar no card aqui pra vocês. Mas naquele vídeo eu falei sobre condições gerais pra sua escolha e generalizei bastante. Foi um vídeo que eu busquei despertar a sua percepção de que resorts oferecem muitas coisas a se fazer e podem ser bem diferentes um do outro. Eu tentei passar aí também um pouquinho como é o clima desse tipo de hospedagem. Esse vídeo aqui é mais um complemento, uma continuação pra responder quais são os critérios de avaliação que eu utilizo pra escolher um resort pros meus clientes e até pra mim mesmo. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre esses itens de avaliação que eu uso ao escolher um destino, ao escolher um resort, uma hospedagem. Você pode percebê-los aí durante alguns vídeos. Eu tenho uma playlist aqui também sobre resorts. Vou botar aqui o card da playlist aqui pra você também se você estiver interessado nesse tipo de hospedagem pra você poder conhecer mais os últimos que a gente já foi. Faz muito tempo que eu já viajo pra resorts, assim, desde criança eu viajo pra resorts com meus pais inicialmente, depois com a minha família inteira. E só nos últimos anos realmente que eu tenho documentado as nossas idas a resorts. Então, aqui no canal, que eu já faço regularmente há mais de um ano, você vai encontrar a minha ida a outros resorts nesse tempo de canal aqui. Resorts é um tipo de hospedagem que eu gosto porque ele junta a natureza com as comodidades de um hotel e com área livre. Normalmente, ele é completo, ele tem muitas coisas legais a se fazer. Ele tem uma área muito grande, mas tem algumas singularidades entre uns e outros. Então, por isso que eu acho tão importante a gente falar. Eu falo, né, com os clientes que estão afim de ir pra um resort aí pelo Brasil e pelo mundo pra saber um pouco qual é as prioridades, pra saber qual é a cadeia de resort que está mais alinhado com o que ele dá mais importância. Assim, quem olha de fora, quem não entende desse tipo de hospedagem acha que é tudo muito parecido, mas não é bem assim que as coisas funcionam, não. Enfim, bora lá começar os critérios de avaliação que eu uso ao escolher um resort pra mim e pra minha família. Bom, o critério número um é a localização que o resort se encontra. Junto com a localização, eu também incluo nesse requisito a praia ou o lago ou o que de natureza exuberante tem em volta. A localização, ela é importante pra saber qual é a facilidade que a gente tem pra chegar naquele resort. Existem resorts que eu amei ficar, mas eu sei que eu vou precisar de mais três horas de carro pra chegar lá. E às vezes a estrada é de terra até o resort, eles são muito afastados de grandes centros. Então resorts assim, você precisa de repente ter um pouco mais de tempo do que um fim de semana. E resorts mais próximos de capitais, de centrinhos ou de aeroporto, ou até mesmo resorts com aeroporto dentro, porque sim, existe isso aqui no Brasil e mais do mundo, né? Você pode de repente ficar só dois dias ou um fim de semana porque tem a facilidade da chegada e da saída. Mas resorts que você tem, que você sabe que não importa de onde você venha no Brasil, você vai demorar pra chegar lá, eu aconselho ficar mais alguns dias. Então, o critério número um da localização é mais isso, qual a facilidade de chegar, qual é a praia que... Não só a praia, mas assim, se de repente ele é num lago, se de repente... O diário ele tá inserido, sabe? Tem coisas próximas pra fazer nele. Muitos resorts estão próximos de centrinhos e que você pode tomar o café da manhã e passar o dia fora fazendo passeio e alternar dias de passeios com relaxamento. Essa é a ideia principal, assim, do resort. E então, com uma conversa e sabendo as expectativas que eu tenho dessa viagem, porque eu sim, eu confesso pra vocês que eu mudo meu perfil de viajante dependendo do objetivo principal dessa viagem, a gente pode escolher resorts em diferentes regiões aqui do Brasil e, enfim, do mundo. Eu tô focando mais em resorts aqui do Brasil, nessa série em especial, porque eu acredito que é uma excelente opção pra gente ir agora, pós-covid, pós-pandemia, com reabertura do turismo aqui no Brasil. O segundo critério que eu levo muito em consideração é estrutura, atendimento e serviço. Eles estão muito, assim, interligados quando se falam em hospedagem especial aí em resort. Por quê? Quanto maior a estrutura, mais é difícil ele manter a qualidade do atendimento e do serviço. Então, conversando e dependendo do perfil da minha viagem, eu prefiro resorts menores que vão ter melhor, é provável que tenha melhor qualidade e serviço, e serviços à la carte, muitas vezes, do que resorts muito grandões, que vão ter, assim, muitas atividades pra fazer, muita coisa pra ir, muita coisa pra ver, muita oferta mesmo de atrativos que você tem, show e atividades, exercícios e a piscina enorme, né? Porque isso conta também na estrutura. Então, quanto maior é o seu hotel, mais número de quartos esse hotel que você tá escolhendo tem, mais gente vai ter também e mais criterioso, talvez, você tem que ser aí no seu serviço. Porque a maioria dos resorts, quando você começa a crescer muito também a quantidade de número de quartos, o serviço tende, infelizmente, a cair. Isso aí é um equilíbrio, assim, uma balança, assim, de pesos muito difícil de se manter. Então, de repente, você não ir nem no maior de todos, nem no menor de todos. Então, assim, é uma coisa que você tem que realmente analisar quanto a isso. Outra coisa da estrutura também é o tamanho do quarto. Se o quarto tem vista, se o acesso é longe, é perto. Se é perto da praia, se é longe da praia, o tamanho do quarto é bom. Então, isso tudo vai nesse critério aí de estrutura. De repente, um casal que gosta de sossego, quer um quarto amplo, de repente, com um banheiro de hidromassagem, com uma vista bonita, que possa ficar na varanda, que possa ficar juntos ali no quarto, sem sair. Ah, né? Sozinho, sem ter muita gente, não quer um lugar badelado, né? Os resorts muito grandes, sempre tem uma piscina com muito barulho, com muito sol e não é todo mundo que tá afim. Eu confesso que, às vezes, eu tô afim realmente de sossego e não quero muita música e, às vezes, eu tô realmente animada e gostaria de umas brincadeiras, de umas músicas. Então, assim, cada viagem tem uma proposta e você tem que pensar também um pouco qual é a sua proposta pra essa viagem. Eu sei que nesses resorts que eu tenho visto agora, pós-pandemia, pós-convide, muitos deles têm diminuído muito essas atividades coletivas, essas atrações, respeitado realmente o distanciamento, mas um resort grande sempre será um resort grande. Então, esse é o segundo critério de avaliação. O terceiro critério de avaliação que eu uso é o sistema de alimentação. Resorts all inclusive são pra pessoas que não querem realmente sair do resort, que a intenção é ficar ali mesmo e valorizam saber que vão pagar um determinado valor por aquela viagem. E quando viaja com muita gente, com um pagante pra várias pessoas, então, assim, não querem se preocupar naquela ai, vai ser mais tanto de bebida, vai ficar sem graça de pedir comida, vai ficar sem graça de pedir uma sobremesa nas pratos alacartes. Então, assim, pra famílias que também estão começando a viajar juntas, que sabem que vai ter uma mesa grande e que é ruim essa coisa de bota no meu quarto, bota no seu quarto, os resorts all inclusive realmente são uma boa opção pra dar tranquilidade pra todo mundo, né? Quando que quer, na hora que quer, o quanto quer, muita variedade. Normalmente tem muita variedade de bebida, de comida, só que não são, assim, comidas de muita qualidade. Tem muita quantidade, mas a qualidade, muitas vezes, nos resorts menores e de tratamento alacarte, só de café da manhã, podem oferecer uma qualidade melhor, porque faz menos quantidade, né? Menos pessoas vão comer. E aí você tem que pensar também aí no superfíl da sua viagem. Se é uma viagem que eu quero passar um dia fora, um dia no resort, né? Que eu quero alternar passeios com dias de descanso, de repente não faz muito sentido você ir pra um resort all inclusive. Um resort com pensão completa, que seria café da manhã, almoço e janta, também talvez não faça tanto sentido. Ou só um resort de café da manhã, ou só um resort com café da manhã e jantar, sem o almoço. Enfim, o sistema de alimentação é uma coisa que você tem que realmente pensar. Agora, se você me perguntar assim, mas Amanda, muitas vezes vale a pena pagar o all inclusive? Sim, às vezes o all inclusive é mais barato, tem alguns all inclusive no Brasil que são mais baratos do que hotéis só com café da manhã, do que só resorts com café da manhã, por conta da exclusividade, por conta do serviço, por conta do tamanho do hotel. Então, você, pra começar aí o início de conversa, eu acho que um dos últimos critérios aí que não estão aqui nessa lista, mas que poderiam entrar e botar aí como bônus, quanto que você tá afim de investir nessa sua viagem. Porque, às vezes, você abre mão desse serviço exclusivo, mas, e prefere aí um all inclusive no sentido de comer e beber ou quanto quiser, sem poder se preocupar, já saber antes da viagem quanto aquela viagem vai gastar, antes de terminar a viagem, quanto essa viagem vai gastar, de repente é uma boa pra você. Então, enfim, esse foi o terceiro critério, o sistema de alimentação. O quarto critério que eu avalio, e eu quis resumir, assim, bastante os critérios aqui pra vocês, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu já acho que já tá ficando, é sobre atividades extras e entretenimento. Existem resorts que oferecem entretenimentos, inclusive com shows incríveis, parecendo realmente musical à noite, ou com música ao vivo, ou com apresentações realmente típicas à noite pros hóspedes, e outros não, que são coisas mais simples, mais tranquilos, só uma pessoa cantando, alguma coisa mais tranquila nesse sentido. E eu tenho uma amiga que falou assim pra mim, ah, Amanda, eu nunca fiquei em resort, por causa que eu gosto tanto de bater perna, eu acho que eu não vou aproveitar esse lugar, né, o que tá sendo me oferecido. Bom, se você realmente pensa que você só vai pra aquele lugar, pra dormir, né, que você nem abre a sua janela pra ver a vista, um resort não faz sentido realmente pra você. Mas se você pensa em ir pra um lugar, que caso você queira ter um dia de relax, de descanso, de spa, de atividades, um dia sem horário, um dia livre, né, minha família ama dia livre, eu também gosto, eu gosto dos dias de programação, né, pra conhecer a cidade, mas também amo, assim, depois de dois, três dias, um dia livre, onde a gente pode acordar com mais flexibilidade, fazer o nosso dia com mais flexibilidade, com mais tranquilidade, e dar aquela pausa no meio de vários passeios, de repente um resort vale pra você. E muitos resorts, dentro do próprio resort, tem uma agência de viagens, e tem uma agência de passeios, que pode te oferecer passeios por outras praias da região, passeios do mar, passeios pra conhecer culturais, pra conhecer a cidade por perto, que eles são localizados, enfim, a proposta realmente é diferente, de você ficar no meio, no centro da cidade, e você ficar num resort, então, que normalmente são mais afastados, porque eles precisam de uma área aí, verde, nativa, pra serem considerados um resort, um que eu amo essa proposta, que eu achei que super conseguiu, encaixar resort dentro da cidade, foi o Uixi Serrano, tem vídeo dele aqui também no canal, tá lá na playlist, que pra você, se você nunca foi num resort, você pode começar por ele, por exemplo, pra entender aí o clima, o ambiente, o tratamento, as atividades, o que tem a oferecer, pros hóspedes, quando você pensa aí em resort, bom, eu resumi, se vocês verem meus vídeos, tem mais itens lá, mas esses são, esses são as quatro principais coisas, que você precisa pensar, realmente, e focar, quando forem escolher aí, o seu próximo destino, o seu próximo resort, isso aí funciona, pra você alinhar, a sua expectativa, com a realidade, com o que você vai encontrar, eu sou especialista em resort, da viagem top tour, a viagem top tour, conta com alguns parceiros também, quando é alguma coisa, que eu não conheço, mas se você, for lá na viagem top tour, fazer, essa consultoria gratuita, pra escolher aí, o seu resort, provavelmente vai ser comigo, que você vai falar, enfim, espero que vocês tenham, curtido esse vídeo, se você curtiu esse vídeo, aí com os critérios, clica aqui em curtir, se você, conhece alguém, que está com dúvida, em onde se hospedar, aí no próximo destino, sabe, se fica em resort, se não sabe, se fica num hotel, no meio, da cidade, encaminhe esse vídeo, que eu acredito, que vai ajudar, a esclarecer, a mente, desse seu amigo, desse seu companheiro, desse seu familiar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se inscreve aqui no canal, e ativa as notificações, pra você ser avisado aí, quando os próximos vídeos, forem publicados, tá bom? E até a próxima! E aí E aí E aí E aí